Bem-vindos a uma jornada singular, onde cada batida de martelo, cada mistura de concreto, molda não apenas uma estrutura, mas também um sonho em concreto. Neste canteiro de obras, encontramos desafios que se erguem como muralhas diante de nós, mas sabemos que cada obstáculo é uma oportunidade para nossa determinação florescer. A laje é mais do que concreto e aço. Ela é a base sólida sobre a qual erguemos nossos sonhos e aspirações. Cada medida, cada cálculo é uma promessa de segurança e durabilidade. Cada passo, cada detalhe nos conduz inexoravelmente em direção ao nosso objetivo. No canteiro, aprendemos que a excelência está nos pequenos detalhes, na busca pela perfeição. E então chega o momento da concretagem, onde o esforço coletivo se transforma em realidade palpável. Neste instante, somos testemunhas da materialização dos nossos sonhos. Aqui, nesta laje, vemos não apenas concreto, mas uma história de perseverança, de trabalho árduo e de fé no futuro. Que esta jornada nos inspire a sonhar mais alto, a construir com paixão e propósito. Junte-se a nós nesta jornada e vamos construir juntos um futuro de sucesso.